Oiê! Estou de volta depois de um mês. A minha bebê nasceu, a Yasmin. Daqui a pouco eu mostro ela pra vocês. E pra quem não me conhece, primeiramente, meu nome é Paula. Eu moro aqui em West Palm Beach, na Flórida. Moramos eu, meu marido e a nossa filhinha agora que acabou de nascer. Moramos aqui desde fevereiro de 2022 desse ano, então faz uns oito meses. E tivemos a nossa bebê aqui na Flórida. E eu vim contar, então, o nosso relato de parto. Eu tive os dois partos, tive o parto normal e a cesariana. E vim contar aqui pra vocês como é que foi o relato de parto, como que foi no hospital, o atendimento do pessoal. Então, se você tiver interesse, fica por aqui. Vai ser um vídeo longo, eu acredito. Se você tiver tempo, fica por aqui assistindo. Deixa ou deixa passando na televisão, deixa passando aí no seu celular. E faça suas coisas enquanto você escuta o meu relato. Pois bem, no dia 14 de agosto, às 3 horas da manhã, comecei a ter contração de treinamento. Treinamento não, contração de parto mesmo. E eu percebi que era contração de parto porque tava vindo com muita dor. E quando eu tinha contração de treinamento, ela não vinha com muita dor. Quase eu não tinha dor. Mas eu comecei a ter contração e dor, contração e dor. Então, eu levantei às 3 horas, 3 e pouco da manhã. Fui tomar um banho bem quente, demorado, pra dar uma relaxada. Tomei meu banho, lavei meu cabelo. Minha mãe me ajudou a secar meu cabelo. Eu vou tentar passar os vídeos que eu consegui gravar e fotos. Até o certo momento eu consegui gravar, depois eu não consegui mais. Minha mãe me ajudou. Minha mãe me ajudou. Ficamos aqui em casa até às 6 horas da manhã. Então, às 6 horas da manhã eu acordei o etio e fomos pro hospital. Levamos todas as coisas e fomos pro hospital. Pente é o posto, não sei. Olha o papai com a malinha. Acho que você tá vindo. Cheio de coisas. Acho que você tá vindo. Também acho. Agora são quase 6 horas da manhã. Ou 6 horas agora, né amor? 6 horas da manhã. Foi. Chegando no hospital, a gente passa por uma triagem primeiro, pra eles fazerem o cardiotoco, pra ver como é que tá tudo e pra ver se realmente eu tava em trabalho de parto. E eu realmente estava em trabalho de parto, eu tava com um centímetro e meio. Então, a gente já foi pro quarto pra tentar o parto normal, pra ter o parto normal. Então, a gente foi pra um quarto de trabalho de parto, né? De parto normal. E depois do parto, nos mandariam pro quarto que a gente vai descansar e passar os nossos dias lá. Então, a gente foi pro quarto, ficamos lá. Fomos extremamente bem atendidos. Meu Deus, as enfermeiras, os médicos. Desde a recepção, todo mundo recebeu a gente super bem. Todo mundo muito simpático. Muito diferente do que acontece em outros atendimentos por aqui. No hospital, eu nunca vi igual. Realmente. Tipo, nem no... Já fiz cirurgia no meu dedo. Fiz cirurgia no Brasil. E nem o atendimento do Brasil é igual ao atendimento daqui. Achei excelente. Eu não esperava. Realmente, eu me surpreendi. Meu marido também. A gente se surpreendeu. Entramos lá no quarto, ficamos lá tranquilos. Tivemos a nossa enfermeira. Tivemos a entrada no hospital aqui umas seis e pouco. Já estamos no quarto. Demos a entrada, fiz os exames. E eles disseram que realmente estou em trabalho de parto. Cheguei aqui com um centímetro de dilatação. Bem pouquinho, com muita dor já. E estamos aqui instalados. Nosso quarto. Bem gostoso. Entrando o solzão da janela. Ali tem uma poltrona que o Ed pode ficar. Então, nós vamos ficar nesse quarto até a Yasmin nascer. Que esse é o quarto de parto mesmo. Aí depois eles transferem a gente pra outro quarto. Que é o quarto que a gente vai ficar até sair do hospital. As dores estão muito fortes. E eu estou com o quê? Um, dois centímetros de dilatação. Eu não sei quem aguenta. Sem anestesia. Porque eu já estou vendo que eu não vou aguentar. Mas está ótimo aqui. O atendimento é maravilhoso. As enfermeiras são super simpáticas. E estou esperando a médica vir em midwife, na verdade. Porque como é o parto normal e tudo mais. Sem complicações. Tudo perfeito. Então, nós vamos ser atendidos por enquanto pela midwife. Eu acredito. Ou pela doutora. Eu não sei. Mas acho que quem vai fazer o parto por enquanto. São as midwives. Estou muito feliz. Muito feliz. O Ed foi no banheiro. Fiz o número dois. Daqui a pouco eu gravo ele. Que horas são, amor? Nove. Nove horas da manhã. Seguimos aqui. Esperando. Minha amor. Esperando. 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 Com contrações ainda. Com dor. Com fome. E está vindo uma contração. E está ficando cada vez mais forte. Vou lembrar disso. E está ficando cada vez mais forte. E está ficando cada vez mais forte. Peguei um cafezinho. Ou gelatina. Ou sopa. Ou sorvete. Oi, amor. Você vai ver muito concentrada. É muito concentrada, né? É. Não faz muito bem. Não, não. Não? Não faz muito bem para a saúde, né? Mas gelatina também não. Sorvete também não. Eles são doidos da cabeça. Aguardando as contrações aumentarem. Não, a dilatação aumentar. E as contrações piorarem de dor. É isso mesmo. Tomando café. É a contraçãozinha vindo ao vivo. Batimentos cardíacos da Yasmin. Tá dando um mau contato ali no negócio. Batimentos cardíacos da Paula. Oxigênio da Paula. Gente, eu estava sentindo uma comparação muito pior. Não sei se é porque eu fui fazer xixi no banheiro. Aliviou? Está horrível a dor ainda. Mas... Não sei. Aliviou? E às vezes ela mexe e dói muito também. É, acho que deu. Vamos ver. Só tive uma até agora. Aí... Aqui eles deixaram eu tomar café, né, amor? Não. Só que eles não... Não liberam nada sólido, não. Porque caso a gente vá para a cesárea, é melhor não ter comido. Então é tudo uma dieta líquida. Mas pelo menos eu posso tomar um cafezinho porque eu queria fazer. É. Esse tindinho. E é isso. Esperando. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Eu não sei como que se fala. Então, para eu receber anestesia, eu precisava chegar a 3 centímetros ou 4 centímetros. Foi muito difícil. Eu senti muita dor. Muita, muita dor. Tchim, 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 t Não sei como que eu vou aguentar ficar todo tempo com ela aqui no colo, ela é bem pesada, me perdi. Fiquei fazendo exercício na bola, fiquei me alimentando por horas, a gente chegou no quarto, não sei, depois das seis da manhã, lá pelas sete e meia da manhã, a gente entrou no quarto, eu fiquei até o meio dia pra dilatar três ou quatro centímetros. E aguentando as dores, fazendo exercício na bola, tentando caminhar ali um pouco pelo quarto, mas o quarto era pequeno, não dá pra caminhar muito e eles não deixam, eles já me aplicaram o soro, me aplicaram, acredito que me aplicaram a ocitocina também direto. Aqui é comum, eles aplicam ocitocina. Claro, né, eles te perguntam as coisas, tudo que eles vão fazer, eles falam o que eles vão fazer, eles perguntam se você quer, pra eles poderem, né, realmente aplicar os medicamentos. Então, como eu tava com bastante coisa na veia, eu tava com soro, com ocitocina na veia, eu não conseguia caminhar pelo hospital. Então, eu só consegui ficar ali pelo quarto mesmo, ou sentada na bola, até aguentar a dilatação de três ou quatro centímetros. Mas cheguei a três ou quatro centímetros, não me lembro, aplicaram a anestesia e foi, meu Deus, foi um milagre na vida, foi a luz no fim do túnel. Ai, ai. Ele lá. Olha isso, comendo... Comendo o McDonald's e eu ia aqui, esperando ele abrir meu potinho de raspadinha. Depois de muita dor e contração, tomei a peridural, tô aqui com anestesia, que é um presente divino do céu. Ai, eu sou outra pessoa, muito melhor não me aguentar sem anestesia. E agora eu me sinto muito bem, tenho que ficar deitada, me virando, aqui tô com uma bola entre as pernas pra ajudar, né, abrir. E é isso. Estamos com quase cinco centímetros de dilatação, o que tá bom. E é isso. Agora eu vou descansar, talvez eu durma um pouquinho. Vamos ver. O pai come mac, dança, come uma bolachinha. Minha mãe aqui. E já. Sem se mexer. Você tá quase vindo. Quase. Ah. Três e quinze da tarde, seis centímetros de dilatação. Bora. E eu achei que a partir daquele momento eu não ia sentir mais dor nenhuma, né? Eu achei que ia ser uma coisa maravilhosa do jeito que foi. A partir desse momento eu fiquei dentada na maca, então não conseguia mais me mexer, né? Não conseguia mover as pernas, então não podia sair mais da maca, eu tinha que ficar deitada na cama. Uma cama extremamente confortável, um quarto muito gostoso. Nesse hospital que eu tava sendo atendida, eles não me deixavam comer dieta sólida, só dieta líquida. Tem hospitais aqui, eu já vi que tem hospitais que eles deixam comer a dieta sólida. Mas só tavam me levando gelatina, eu gravei algum vídeo, eu vou colocar ali. Só tava me servindo a dieta líquida. Gelatina. Esse aqui é suco, suco, sorvete, sopinha. Mas enfim, eu tava comendo, a gente tava se divertindo lá no quarto, eu tava sem dor, a gente tava conversando, consegui descansar um pouco. O Ed conseguiu dormir um pouquinho também, tinha uma cadeira, uma poltrona lá que ele conseguia se esticar e deitar e descansar. E a gente ficou ali por horas, a anestesia funcionou. Eu não lembro até que momento, acredito que até umas 3, 3 e pouco da tarde começou a doer muito de volta. Eu comecei a sentir todas as dores e eles tiveram que reaplicar a pele dural. Tiveram que aplicar de novo nas minhas costas a pele dural. Na mesma, como que se fala, no mesmo furo, eles aplicaram de novo a anestesia. Mas durante todas essas horas, eu tinha um, como que se fala, eu tinha um botãozinho do lado da minha cama que eu conseguia ficar apertando e pingava mais anestesia pra mim. Só que isso não tava funcionando. Eu fiquei, isso tava me fazendo ficar extremamente trêmula. Então eu ficava tremendo, tremendo, tremendo de frio, tremendo de tremer mesmo. Meu queixo não parava de bater, eu não parava de me mexer assim. Foi horrível, horrível. Eu suava frio. Então esse aparelhinho ali, esse botãozinho pra pingar a anestesia não tava funcionando nada pra mim. E eu pedi pra eles me reaplicarem de novo. Então reaplicaram a pele dural, durou ali um tempinho e voltou a doer tudo de novo. Eu voltei a sentir todas as dores. Eu nunca tinha visto isso acontecer, eu nem sabia que isso acontecia. Eu não sei o porquê, mas pra mim não tava praticamente funcionando a anestesia. Eu apertava ali o botãozinho de novo e voltei a sentir, me sentir trêmula e sentir todas as dores de novo. Foi um parto muito difícil pra mim. O parto normal, essa tentativa foi, eu preciso dizer que pra mim foi traumatizante. Eu vou continuar dizendo o relato e vocês vão entender o porquê. Então todo esse tempo eu acabei sentindo dores e às vezes não tava sentindo dor, mas acabei sentindo muita dor. Praticamente a dor toda do parto, das contrações, eu tava sentindo. Mesmo não querendo sentir, mesmo eles reaplicando a anestesia em mim, tava muito dolorido. Então às nove e meia da noite mais ou menos, a médica veio, fez o exame de toque em mim e eu tava pronta pra começar a empurrar. Eu tava com dez centímetros de dilatação. E nesse momento eles me reaplicaram novamente, enfiaram a agulha nas minhas costas e me reaplicaram a anestesia, porque eu tava desesperada que eu ia sentir toda a dor de empurrar, né? Então aplicaram, durou, acho que, gente, acho que durou uma hora. Eu fiquei uma hora, a partir das nove e meia da noite eu fiquei uma hora empurrando, empurrando, fazendo força. Fazendo muita força, sem pausa praticamente. E eu já tava desde as três horas da manhã sentindo dor. Então eu tava muito fraca, mas mesmo assim eu depositei toda a minha força pra empurrar e tentar tirar a Yasmin de dentro de mim. Mas a anestesia acabou durando apenas uma hora. Eu fiquei uma hora empurrando com anestesia. E a partir dessa uma hora eu comecei a sentir toda a dor. Toda a dor. Nesse momento o Ed ou a médica já conseguiram... É médica não, né? Ficou uma enfermeira. Enquanto a Yasmin não tava pronta pra sair, não era a médica que ficava comigo, era a enfermeira. Nisso já tinha trocado de enfermeira todo esse tempo, né? Elas trocam os turnos. Então eu já tava com a minha segunda enfermeira. E essa enfermeira que me ajudava com as contrações, né? Ajudava a ver se a Yasmin tava encaixada certinha, a cabecinha dela tava vindo. E nessa uma hora de eu empurrando, né? Fazendo a expulsão. Conseguiram ver o cabelinho da Yasmin. Já tava pra ver a cabeça. Conseguiram ver que ela era cheia de cabelo. O Ed conseguiu vir. E deu até uma esperança na gente que ela ia sair logo. E depois dessa uma hora empurrando, eu fiquei mais uma hora empurrando com dor. A anestesia durou apenas uma hora. Na outra, a segunda hora empurrando. Foi mais uma hora empurrando com muita, muita, muita dor. Eu já tava no meu auge. Eu tava desesperada. O Ed tava desesperado, não sabia o que fazer. Eu não conseguia abrir o meu olho. Nesse tempo todo, eu não conseguia abrir o meu olho de tanta dor. O Ed perguntava as coisas pra mim. Eu não conseguia responder, não respondia nada. Gente, foi desesperador. Acho que eu não consigo nem explicar aqui direito. Eu tô rindo, mas foi bem tenso. Foi um parto tenso. Foi mais uma hora empurrando. Eu não aguentava mais. Eu pedia desesperadamente pra elas me levarem pra cesárea. Porque eu não conseguia. Eu não tava conseguindo. Eu não tava aguentando. Tava com uma sensação de que eu ia desmaiar. Alguma coisa assim, sabe? Aí a enfermeira chamou a médica. Acredito que foram duas médicas ali me atender. E elas me perguntaram se eu podia aguentar mais uma hora empurrando. Se eu poderia tentar durante mais uma hora. Eu tava chorando. Eu tava desesperada. Eu não tava acreditando que elas estavam me pedindo isso. Como que eu ia aguentar mais uma hora com dor? Gente, era impossível. Eu tava desde as três horas da manhã e já eram, acho que onze horas da noite. Alguma coisa assim. E fazia duas horas que eu tava empurrando. Ela não ia sair. Ela não ia dar conta. Aí elas pediram pra eu aguentar mais uma hora e saíram do quarto. Aí quando ficou só a enfermeira no quarto comigo, eu pedi pra ela. Eu falei, pelo amor de Deus. O Eti me ajudou. O Eti perguntou, Paula, você aguenta mesmo? E eu falei, não. Não, eu não aguento. Pelo amor de Deus. Aí ele me ajudou. Conversou com a enfermeira também. E a gente falou pra elas. Pra ela conversar com as médicas. Pra elas voltarem e me buscarem. E me levarem pra cesárea. Porque eu não ia aguentar. Ela foi lá, conversou com as médicas. E as médicas voltaram e falaram, não. Se você realmente não aguenta, a gente leva você pra cesárea. E, meu Deus, foi um alívio, né? Não lembro nem o que eu pensei, assim. Mas foi um alívio. E o Eti, o coitado, aguentando tudo. Eu não tava conseguindo conversar mais com ele. Ele perguntava as coisas pra mim. Eu não respondia. Eu não falava. Eu não explicava. Eu não olhava pra ele. Mas ele aguentou firme ali do meu lado. E não tinha o que fazer. Aí demoraram mais um tempão pra me levarem, pra me prepararem. E me levarem pra sala de cirurgia. E nesse tempo todo de preparação, acho que foi uma meia hora. Eu nem lembro quanto tempo. Eu nem conseguia saber, né? Eu tava fora de mim já, completamente. Nesse tempo que estavam me preparando pra me levar pra sala de cirurgia, eu já tava gritando de dor, tava berrando de dor, tava doendo demais. E, enfim, me levaram pra sala de cirurgia. Quando eu entrei naquela sala clarinha, cheia de luzes e pessoas pra me ajudarem. Já cheguei, já me colocaram na cama de cirurgia. Já me aplicaram a pele dural, uma bem forte. Não é a mesma que aplicam pro parto normal. Pelo menos não no hospital que eu fui atendida. Me aplicaram uma anestesia muito mais forte. Que na hora já começou a formegar meu corpo inteiro. E que alívio. Meu Deus do céu, que alívio. Que não era sentir mais aquela dor. Parece que eu tô exagerando aqui. Ou, sei lá, tô fazendo teatrinha. Mas não, eu tô tentando explicar o sofrimento que foi. Porque realmente foi traumatizante pra mim. Aí teve a cesariana. Um parto super rápido. É bem louco o parto cesárea. Eu não sei se contam pra vocês. Mas durante a cesárea, parece que... É isso que a enfermeira explicou pra mim, né? Assim que eu entrei. E é isso que aparece mesmo. Dá uma sensação que tem um elefante pisando em cima do seu peito. Porque você fica sem conseguir respirar praticamente. Você respira, só que o ar vem com dificuldade. Parece realmente que tem um elefante pisando aqui. Eu tentava engolir saliva. Não conseguia engolir a minha saliva. Eu tinha que... Acho que aconteceu duas vezes de eu pedir pra eles sugarem a minha saliva. Porque eu tava com medo de engasgar. Porque eu não tinha força pra engolir saliva. Não sei se isso acontece com todas. Mas comigo tava acontecendo. Depois de um tempo eu consegui esticar meu pescoço assim pra cima. E engolir um pouco de saliva. Mas é um pouco desesperador. Mas nada comparado ao parto normal que eu tava tendo. Então eu não fiquei tão desesperada assim, sabe? Eu só fiquei perguntando se tava tudo bem. Se era assim mesmo. Se era normal. E pra eles ficarem de olho em mim. Porque tava muito difícil de respirar. Mas é só... Eu acredito que seja só a sensação. Na verdade você tá respirando. Não vai acontecer nada com você. Mas a sensação é de que você não vai conseguir respirar. E de que tem algo muito pesado no seu peito. Mas é tranquilo assim. É muito rápido. Isso passa rápido também. Ai, eu esqueci de contar uma parte ali que eu... As médicas quando vieram me levar pra cesárea. Falaram que realmente iam me levar pra cesárea. Porque eu tava com um pouco de febre. E a Yasmin tava com um batimento cardíaco um pouco acelerado. Então podia ser que eu tava com uma infecção. Então me levaram pra sala de cirurgia por esse motivo também. Ai, a Yasmin veio ao mundo. Era meia-noite e 55. A Yasmin nasceu. Linda, gorducha. Nossa, quando o Etio viu ela. Ele ficou numa emoção que eu não consigo nem explicar. Ele chorava naquela sala de cirurgia. Chorava, chorava. E ia lá e falava com ela. Ele ficou, cortou o cordão umbilical dela. Era a coisa mais linda. E eu conseguia ver de lado, assim. Ela não veio direto pra mim. Porque como eles suspeitavam dessa infecção. Eles precisavam fazer exame nela urgente. Então eles vieram, trouxeram ela pra partinho de mim. Eu dei um beijinho nela. E eles já levaram ela pra Níquel. Que se chama aqui. Que é como se fosse enfermaria. Ou berçário. Pra eles fazerem todos os exames dela. Já começarem a aplicar um antibiótico. Porque se eu tivesse com uma bactéria ou uma infecção. Possivelmente ela poderia pegar também. Então eles precisavam se prevenir disso. E já começarem a aplicar um antibiótico. E fazer os exames dela. Ela nasceu a minha noite de 55. Foi pra Níquel. Enquanto isso, eu fiquei ali no trabalho. Na sala de cirurgia. Estavam fazendo os pontos em mim. Depois da sala de cirurgia. Eu fui pra uma sala de espera. Fiquei duas horas ali, né. Sala de recuperação. Não sei como é que se fala. Gente, o atendimento. A cirurgia. Durante a cirurgia o atendimento foi incrível. As pessoas tão amorosas assim. Sabe? Parece que você já conhecia as pessoas tão amorosas. Os enfermeiros. Os médicos. Todo mundo. Na sala ali de espera. Ficaram duas moças comigo. Duas enfermeiras. Super simpáticas também. Eu não sei nem se quer ver o quão bom foi. Eu acho que esse relato de parto está tão grande. Que eu não sei se eu vou conseguir dizer como que foi o pós. Mas eu queria muito contar como que foi o pós. A Yasmin ficou por cinco dias na enfermaria. No berçário. Eu acho que eu vou gravar um outro vídeo pra contar. O que eu quero dizer pra vocês. É que realmente o atendimento aqui foi excelente. Eles me aplicavam tudo que eu precisava assim. De medicamento. Eles perguntavam se estava tudo bem toda hora. Entravam no quarto toda hora. Eu acho que isso é comum, né? Mas eu acho isso importante também. Mas foi um parto assim. Digamos que eu passei pela experiência que eu quis passar. Que eu quis passar pela experiência do parto normal. Eu queria muito sentir as contrações. Eu queria saber como que eram essas dores que todo mundo sempre fala. Foi uma experiência que eu vou levar pra minha vida. Pode ser que eu me esqueça da dor. Pode ser que eu me esqueça de muitas coisas. Porque isso acontece. Mas eu não vou me esquecer da experiência em si. Depois que eu tive a Yasmin. Depois do parto cesariana. Depois que eu estava no quarto. As médicas vieram conversar com a gente. Conversou com o Etio. Depois conversou comigo também. E disseram que eu realmente não iria conseguir ter a Yasmin pelo parto normal. Porque ela era muito grandinha. Ela nasceu com 3,9 kg e com 54 cm. Então, era um bebezão. E eu sou muito pequena. Então, as médicas disseram que provavelmente iria passar a cabeça dela. E depois que passasse a cabeça, os ombrinhos não iriam passar. Então, poderia ser que desse aquela torção de ombros nela. Alguma coisa assim, sabe? Ela realmente era um bebezão. Depois que a gente colocava ela do meu lado, assim. Olha o tamanho dela. Se vocês quiserem ver. Ela tem um mês. Ela é um bebê muito grande. Eu já vou mostrar ela aqui pra vocês. Então, ela nasceu muito grandona. E as médicas falaram que foi bom mesmo a gente ter ido pra cirurgia. Porque ia ser um parto normal. Na passagem ia ser muito complicado. Então, eu queria contar só essa experiência. Talvez eu tenha me enrolado um pouco pra falar. Porque eu sou péssima pra explicar as coisas. Mas eu queria dizer isso. E que a nossa experiência pra ter um bebê aqui foi incrível. As médicas são incríveis. As enfermeiras mais incríveis ainda. Passou tantas pessoas pela gente. Passaram tantas enfermeiras. Tantos médicos pela gente. E não teve um que eu tenha reclamar. Eu não tenha reclamar de uma pessoa. De qualquer pessoa. Seja no atendimento, na recepção, enfermeiros. Mas quem for, eu não tenho o que reclamar. A gente fica no hospital de domingo a quinta-feira. Aí as minhas saíram no sábado. As enfermeiras lá do berçário eram um amor de pessoa. Todas elas eram uns amores de pessoas. Explicavam tudo pra gente. Conversavam com a gente. Gente, eu não sei. Eu não tenho nem palavras pra explicar. Foi realmente surpreendente. E eu teria muitos e muitos filhos aqui. Se eu não quisesse voltar para o Brasil. E isso, meu relato de parto. Tive a experiência que eu quis ter. Mas acabei pela cesariana. Graças a Deus. Sinceramente, a cesariana salva vidas. Foi um alívio pra mim. Foi bom. Porque realmente eu estava com bactéria. Eu estava com uma bactéria. Não lembro o nome. Mas provavelmente, elas não falaram. Mas provavelmente eu peguei essa bactéria durante o parto normal. De tanto ali o exame de toque. Muitas vieram, sei lá, duas médicas. Uma enfermeira ali. Faziam esse exame de toque em mim. Eu tive duas horas empurrando a Yasmin. Então, elas colocavam a mão ali pra ajudar a dilatar. A trazer a cabecinha da Yasmin. E acabei pegando uma bactéria. E essa bactéria fez eu precisar tomar durante todos os dias que eu fiquei no hospital. Tomei antibiótico na veia. A Yasmin também, todo esse tempo que ficou no hospital, ficaram analisando o sangue dela durante alguns dias. Ela também ficou tomando antibiótico na veia. Antes de ir, eu queria mostrar a Yasmin pra vocês aqui. Mas ela tá dormindo. Mas ó, a minha essa bebezona aqui é a Yasmin. Cabeluda, muito cabeluda. Super saudável. Nasceu com 3,890 kg, 54 cm. Já tá maior zona, já tá mais pesada. Ela completou agora já 15 de setembro, completou um mês. E tá aqui. Muito boazinha. E conforme eu posto mais vídeos, eu vou apresentando ela pra vocês. Vocês vão ver bastante essa carinha aqui por aqui ainda. Então, obrigada por ficarem por aqui. Até aqui, pessoal. Deixa um like aí pra mim. E deixa nos comentários qualquer dúvida que vocês tiverem, eu respondo. Talvez eu tenha me embananado toda pra explicar as coisas aqui pra vocês. Mas eram muitos detalhes, muitas coisas. E muita coisa eu com certeza acabei não falando. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, é só vocês deixarem aqui nos comentários que eu respondo. E obrigada por ficarem até aqui. Deixa o like e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!